Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado, um pouco triste, porque agora a gente chega no fim, Bonnie, vamos fazer a boa então, hum, cocotinha, calça roxa, curte um restart, nossa, que viagem, né, que tristeza, cara, eu tava até pensando esses tempos pra trás que a era dos emos acabou rápido, né, cara, foi algo, foi uma doença que se esvaiou muito cedo, não cedo, mas eu acho que não era exato, sei lá, já não dava pra aguentar mais, enfim, vamos dar uma olhada aqui na história principal do game e parar de onda, né. Bonnie, 220 dias, nossa, eu não consigo nem falar, velho, ok, casalzinho bonito, né, debaixo da chuva e tal, E como exatamente você acha mais difícil? Ambos. Ambos? O objetivo do game é escolher. Mas ambos são opções tão atrativas. Ah, você me deu. O pessoal tá me perguntando se tem legenda em português, infelizmente ainda não tem legenda em português, tá, pessoal? Quando saiu a legenda pro The Walking Dead clássico, foi o pessoal da tribo gamer que lançou. Outra coisa também, o pessoal tá me perguntando, o Lismar, como que coloca a legenda em português no Xbox? Se tiver legenda em português no Xbox, simplesmente você deverá colocar a configuração do seu Xbox em português. Se você quer espanhol, coloca a configuração do Xbox em espanhol. Assim funcionará com todos os seus games, tá? O jogo procede com o padrão do videogame, então é bem tranquilo. Opa, ok? Obrigada, perdoa. Ei, é isso que eu tô aqui. Ok, vamos prestar atenção na história, né, já que eu fiquei falando besteiras até então. Beleza que você continue, continue. Eu quero dizer, mas depois que nós tínhamos você, você ainda estava tão acostumado com aquela coisa, eu nunca pensava que você ia fazer. E eu sou o Lismar, eu sei, eu estou esperando uma mina sair do mato correndo, sabe? Gritando. Eu estou orgulhoso de você. Eu sou um verdadeiro pôster-child, um bom... Você é um bom amigo, Whelan. Isso que ele não queria ouvir. Esse esquema de friendzone é uma merda, né, cara? Fala sério. Você tem que se preocupar. Você sabe disso, certo? Eu sei. Ah, Leland. Obrigada. Leland? Bonnie? Ei, tia, beleza? Corta prazeres. Fala sério, é que cara é essa? Encontrou algo. O que você está pegando? Onde você está, Dee? Nós estávamos apenas falando enquanto esperamos para você, hein? E o que você está falando? Oh, hum, a chuva. Um pouco? Ah, bem, parece que parece uma conversa realmente estimulada. Nossa, o tempo, está calor aqui em Goiânia, hein? Nossa, mas está calor aqui na minha cidade. Note isso, cara. Quando alguém não tem nada para falar, fala do clima. Ok. Whisper. Girlfriend. Oh, crap. Olha o cara, mano, querendo pegar duas. Ah, onde você pegou a mochila, Dee? Dee? Dee, você me ouviu? O que está na mochila, Dee? Eu te disse, é uma surpresa. Ei, Dee, quando você voltar para o campo, você me deixa comprar alguma daquela polícia? Claro, amor. Você me deixa pegar uma polícia na minha casa. E depois de hoje, eu me enganei a minha roupa. Você não sabe, há 10 anos, eu senti uma briga de chuva. Eu senti uma briga de chuva. Eu senti uma briga de chuva aqui, mas eu não sei. Olha, eu encontrei um termo mais correto do que ele. Enfim, só que hoje em dia já não dá mais, tá ligado? Não dá. Emity, você tem que nos dar mais do que isso. Há alguém lá? Eu não acho que isso. Você não acha ou você não sabe? Essas são a mesma coisa, Leland. Só diga-nos, baby. O que essa velha está escondendo? Honey, isso não é verdade. Diga-me uma vez que você me abençou na última semana. No último mês. Tudo bem. Eu não me lembro de uma, especialmente, mas eu sei que eu tenho. Falso. Ok, vou pedir para o pessoal falar um pouquinho mais baixo. Isso aqui vai dar merda, cara. Coitada da Bonnie. Ninguém te ouve, filho. Não adianta. Beleza, é isso aí. Nossa, que velha xarope. Olha a cara disso, mano. Vontade de dar uma controlada na cara dela, tá ligado? O jogo com controle do Xbox é pesado. Eu passo o raio e sinto vontade de jogar isso aqui em alguém, mano. Você é louco. Você é louco, tio. Lonnie, darling, eu-I'm sorry we're... Darling! Dee, come on. Save it! O que essa mina está falando, velho? O que você está falando? Você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Oh, que que está pegando? Oh, crap. Tem rei de gente vindo. Melhor a gente correr, né? Vamos lá. Calma, não vou falar nada ainda. Ou eu devo falar? Caraca, eu levei um tiro, velho. Puta que pariu. Que susto, mano. Você é louco. Nossa, no braço. Caracas. E o filho da puta deixou a gente para trás, velho. Nossa, que vacilão, mano. Que vontade de dar um murro na cara desse maluco. Caracas, vamos lá, Bonnie. Eu estou muito ansioso em saber qual história vai cruzar com os principais personagens da outra história. No caso, lá, a Clementine, né? Vamos ver, vamos ver o que pega. Ok, lindo. Nossa, que load gigante. Uma hora até então, hein? Opa. Desacordada. Acordando. Levanta, filha. Oh, oh, crap, zombie. Chuta, chuta. Isso, delícia. Que isso? Morreu com um chute na cabeça. Você é louco, mano. Que pé pesado, hein? Ok, corre, corre, corre. Nossa, mano. Pô, velho, a galera é muito psicopata, né? Fala sério. Não pode ver o humano que quer matar. É o que que pega lá no Infestation, né? O antigo Warzy. Ok, vamos baixinho. Os humanos se matam, velho. Os humanos não... Não se atracam, tá ligado? Vamos pra cá. De novo. Ok. Nossa, o cara passou na minha frente com susto, mano. Vamos seguindo. Vão lá, vamos seguindo, galera. Onde você está? Vai, Bonnie. Sai daqui. Sai daqui. Caracas, vamos lá. Isso, o cara passou na minha frente, velho. Que medo, que tensão, galera. Caracas, velho. Isso aqui é The Walking Dead, mano. É você estar nessa tensão maluca aqui sem ter nada, tá ligado? Sem... Putz, velho. Sei lá. A imersão do game é muito foda. Qualquer coisa? Não, eu não posso ver uma coisa aqui. Calma. Uou, caracas, velho. Que susto, mano. Vamos lá, seguindo. Pra mim, passar pro lado é só apertar pra esquerda ou pra direita, tá, galera? Bem simples, bem suave. Oh, crap. Fudeu. Opa, barra de ferro. Isso aí ajuda. Mãe, assiste por mim. Pega a barra de ferro, querida. Tudo bem, Barney. Fique calma. Caraca. Caraca. Olha o tamanho disso aqui. Caracas, eu queria muito tirar isso aqui. Só tenho que descobrir como. Ah, ok. Olha, eu tenho que... Isso, boa, garoto. Eu tenho que... Calma. Calma. Vai! Toma, filha da puta. Atira na sua avó. Seu safado. Pega a arma dele, Bonnie. Bonnie. Que? Caralho. 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 Eu estou muito desculpa. Oh, meu Deus. Puta, que paralho. Por que? Você. Por que? Do... 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 Do I love you? Como ruim é? Caraca, velho. Acabei com a mina. Nossa, tia, morre. Caracas, descansa. Que que tinha na mochila? Caracas, mano. Que cena é bizarra. Meu Deus. Alguém vê algo? Eu nunca deveria ter confiado em você. Só... Só um chão. Desculpa. Não sei o que falar nesse caso, tá ligado? O que você falaria para alguém que você colocou um pé na cola? Caraca, velho. Pegue ele. Eu... Eu... Não. Deus, eu estou desculpa. Eu preciso ele. Eu preciso vocês ambos. Você... Caraca. Maravilha. Caraca. Eu nunca... Eu sinto que isso não tem nada a ver com ele. Foi um acidente. Você... Caraca. Caraca. Eu me sinto melhor assim, velho. Ver essa mina agoniando. Agonizando, melhor dizendo. Foda, velho. Bonny, eu... Eu pensei que eles tivessem você lá atrás. Jesus, você está morto? Caraca. Deus, o que aconteceu? Jesus. Oh, Senhor, Bonny. O que aconteceu? Oh, meu Deus. D. Caraca. O que aconteceu com você? A sua face. A sua face, Bonny. Eu... Eu não sei. Eu... Eu encontrei ela assim. Como isso aconteceu? Por que você não gostou de ir para ela? Contar para o cara, não sei. Vai ver que esse cara dá louco e tenta me matar. Tá ligado? Ela está em busca de um barril. Nós não podemos só deixar ela aqui em um... Cornfield. Nós não podemos deixar ela assim. Me ajuda a mover ela. Bonny. Por favor. Take um momento e diga sua paz, mas... Tem que ser rápido. Eu me desculpe. Ele era casado com ela? Será, cara? Ok, meu Deus. Ok, meu Deus. Eu não... Eu não sei se eu fico com dó do cara ou se eu fico com raiva dele, tá ligado? Eu me desculpe, D. Eu realmente, realmente, estou. Ela amou o seu corpo. Eu me desculpe. Eu vou te ouvir, querido. Eu vou te deixar aqui. Vomita não, mano. Eu acho que eu vi algo por aqui. Beleza, vamos lá. Eles foram por aqui. Leland, volta aqui. Ela vai morrer por isso. E eu, por favor, não me deixo por trás. Beleza. Putz, ficou, hein, D. Ficou, querida. Uma pena. Mano, quem são esses caras, aliás, velho? Olha o que aconteceu. Putz, que parol, velho. Nossa, que bizarro. Que cena bizarra, galera. Você é louco, meu. Você é louco. Bonnie. Foi pro limbo. What? Quem é essa mina? Mãe da Clementine? Cara dela, velho. Na cara dela. Temos certo. Há sobrevivores aqui. Estão ainda vivos? Eles vão estar felizes de ter rescuado. Então, quantos estamos falando? Ok. Há cerca de cinco, eu acho. Há cerca de cinco, eu acho. Eles deixaram uma nota, então, pelo menos, sabemos que querem ser encontrados. E eu posso ver a água na distância. Provavelmente, eu posso. Eu vou tentar tentar fazer contato com ela. Ótimo. Então, fique cuidado e use o seu melhor julgamento. Nós estamos construindo uma boa comunidade aqui, mas nós vamos manter isso aqui. Por favor. Interessante pra caramba, velho. Ela reviveu os fatos a partir das fotos dos personagens que ela tirava do mural. Todos os personagens deixou ali uma foto sua, com quanto tempo o mesmo estava perdido no esquema. E... Opa, o que que é aquilo ali? Ok, desejo-me sorte Quem é esse, pessoal? Calma Opa, Vince? Não, mano, relaxa Calma, Vince Você não é assim, cara Meu nome é Tavia Como você nos encontrou? Eu encontrei sua nota Olha lá Tá na mão, brother Eu sou um scout para o agregamento do Norte Nós vamos lá e procuramos os sobreviventes para rescuá-los Nós temos comida, água limpa e salto para todos Nós oferecemos uma chance de nos ajudar e começar Deus, isso parece muito bom para ser verdade Mas eu acho que é Você encontrou sobreviventes? Você encontrou um monte? Não há tantos mais, mas... Nós temos que ir O Eddie pode estar lá Wyatt Wyatt O nome do cara, pô Aprendi, obrigado, moça Para quem não manjou nada Essa mina, ela sai atrás de pessoas, tá? E ela está reunindo o máximo possível em um lugar no sul, se não me engano E o que ela quer é construir uma... Do Barry Era isso o nome lá da cidade do governador, no The Walking Dead Mas enfim, o pensamento dela é Vamos começar tudo do início Começar do início é excelente, né? A galera está meio confusa, se vai ou não vai, isso aí é complexo, velho, eu iria sem pensar duas vezes Ficar no meio do mar é que não dá, velho, todo mundo sabe disso Moça, vai cagar Para de pensar Vocês já viram tudo bem, não é? Você é verdadeiro que não é o que? Se você quiser me enxergar, eu vou me enxergar, eu vou me enxergar Eu vou me enxergar, eu vou me enxergar, eu vou me enxergar E ninguém vai me enxergar Isso não é uma boa ideia, na verdade E eu vou fazer Porque eu sei que quando vocês veem esse lugar, vocês vão mudar suas mentes Olha, eu sei que vocês estão me enxergados E vocês têm todo o direito de ser Vocês não sabem eu de um burro no fundo E sim, há alguns colegas loucos lá fora Tudo o que eu estou aqui para fazer é fazer uma oferta Você pode vir comigo ou você pode ficar aqui E aí galera A menina diz basicamente Olha, se vocês confiam se quiser Se vocês quiserem, vocês vêm comigo Se não, vocês fiquem aqui E aí, qual é a resposta? Momentos de tensão, galera pensando E aí, será que eu pego um chuveiro, uma cama confortável Ou será que eu fico aqui na beira dessa fogueira? Sim, eu vou Beleza Boa, Vinte Boa, e tranquila também Beleza, o Barbista também, tranquilo Vamos aí, galera Boa Falta quem? Falta só essa oraiuda, né? Mina chata Eu sinto que essa mina vai morrer cedo Bom, se depender de mim, né? Vamos ver Beleza, lá é um outro lugar seguro, relaxe É um lugar seguro para todos A atividade criminal não é tolerada dentro de nossas paredes, periodo Você não tem que se preocupar sobre bandidos, walkers ou qualquer outro Nós procuramos por um outro É claro? Sim Ficou claro? Não, é um lugar seguro, mas matou pessoas Eu sei que é difícil, mas essa é a sua única chance Eu não vou sair daqui de novo por um longo tempo Nós entendemos Eu acho que todos nós fizemos nossas mentes Bem, eu acho que nós temos nosso grupo O que você quer fazer com essas? É hora de torrar as fotinhas, brother Isso é uma boa coisa Eu sei o que é Será que a segunda temporada de The Walking Dead O segundo game, melhor dizendo Será com esses personagens Será nessa nova cidade? Talvez, hein, brother? Talvez Talvez a Clementine apareça por lá também Tomara, né? Porque o que todo mundo gostaria de ver de verdade Seria isso, né? Clementine Ah, sei lá Eu não prestei atenção Eu dou-lhe a minha palavra Estarei meu mundo Beleza Eu dou aí pra vocês o meu mundo Melhor dizendo Essa questão do Yu confunde às vezes, né, velho? Você acha que é sempre no singular Só que não Caracas, velho Bom, pessoal Eu acho que a gente vai parando por aqui, então Beleza Tranquilo e sereno É isso, então Bom, pessoal A gente vai parando por aqui Espero que todo mundo tenha gostado Um beijo, um abraço Um aperto de mão Fiquem com Deus, claro Quem acreditar nele E por gentileza Não deixe de avaliar Comentar e adicionar os favoritos Que a gente gostou Isso vai ajudar demais Na divulgação do vídeo E do canal Beleza, pessoal É isso, então Valeu Tchau, tchau Fui Ah, só lembrando Link pro Twitter E pro meu Facebook Aqui na descrição, tá? Curte lá, segue lá A gente fica mais próximo, assim Belezinha? Então é isso Tchau, fui Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.